Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de aula de química, só que hoje é químico orgânico. Então, quem tem muito do que reclamar, não, né? É mais fácil, é mais teórico, não tem aquele monte de conta, né? Se bem que vocês já viram na aula anterior que a química tem a solução de tudo. Quem tem problema é a matemática. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar sobre reações orgânicas, né? O ano passado, até o ano passado, vocês aprenderam duas reações orgânicas. Reação orgânica de combustão ou de queima, né? Onde, numa combustão completa, qualquer composto orgânico reage com o gás oxigênio do ar, liberando para o meio gás carbônico e água na forma de vapor, ok? E reação de esterificação, onde um ácido carboxílico reage com um álcool, formando éster e água. E eu sempre falei para vocês, desde o ano passado, que essa reação é chamada genericamente de reação de eliminação, porque elimina uma moléculazinha pequena, que é a molécula de água. Na aula de hoje, meus queridos, nós vamos ver a reação de substituição, ok? Na reação de substituição, nós sempre iremos partir de um alcano, tá? E, obviamente, qual o átomo que será substituído? O átomo de hidrogênio. Ah, por que, Marcia Rita? Vamos relembrar. O que é um alcano? Alcano é um hidrocarboneto que só apresenta ligações simples entre os carbonos. E lembrando que o carbono faz quatro ligações e sempre completamos essas ligações com átomos de hidrogênio. Obviamente, pessoal, questão de bom senso, pensa um pouco, né? Não vamos substituir o átomo de carbono. Então, sempre, do alcano, substituiremos os seus átomos de hidrogênio. E iremos, a partir dessa substituição, formar outras funções orgânicas. Mas é qualquer carbono que nós substituímos? É qualquer hidrogênio que é substituído? Sim, mas há aqueles onde eu formo compostos com maior rendimento e outros onde eu formo produtos com menor rendimento. Então, quando nós vamos substituir os hidrogênios de um alcano, o hidrogênio que estiver ligado a um carbono terciário, sempre formará um produto em maior quantidade. Ou seja, ele terá maior rendimento na sua reação química. Então, se eu tiver um alcano que eu tenha carbono primário, secundário e terciário, o maior rendimento de substituição se dará no hidrogênio presente no carbono terciário. Em seguida, no carbono secundário. E por último, que vai gerar um rendimento baixinho, coitado, carbono primário. Mas, os três compostos podem ser formados gerando a substituição. Não é porque a substituição ocorre preferencialmente no carbono terciário, que ela não irá ocorrer no secundário e no primário. Tudo bem? Vamos, então, ver essas reações orgânicas de substituição. As reações orgânicas de substituição, pessoal, genericamente, elas podem ser halogenação, nitração ou sulfonação. Aí, vocês vão ler aqui no slide e vão falar assim, Vixe, Maria, a Márcia, esse isolamento, ela endoidou de vez. Agora, não tem mais jeito. Nem tem aí essa tal de halogenação que ela falou? Tem sim, pessoal. Olha aqui, ó. Cloração e bromação. Cloração é o nome que lembra qual elemento químico? Cloro. Que faz parte de qual família da tabela periódica? Halogênios. Bromação. Lembra o nome de qual elemento químico? Promo. Que faz parte de qual família da tabela periódica? Halogênios. Halogenação. Ô, Marcia Rita, faltou aí o flúor e o iodo. Você acha que eu sou bobo? Não, pessoal, não faltou um não. Explico o porquê. Na teoria, eles até vão aparecer. Mas, na prática, muito raramente. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais reativo que nós temos na tabela periódica. Então, é uma reação que requer um controle muito grande para ela ocorrer. E a reação com o iodo seria uma reação muito lenta. Se nós fizéssemos uma reação de um alcano com o iodo, iríamos passar toda a quarentena. Iriamos finalizar, no final do ano, finalizar a terceira série. E, às vezes, a reação não iria ocorrer. Então, nós temos a cloração e a bromação. Cloração, quando tivermos o cloro. Aliás, aqui, pessoal, isso daqui está errado. Não é HCl, tá? Tem que ser Cl2, que é ClCl, tá bom? Então, não é HCl, porque não é adição de cloridreto, tá? Não é adição de cloreto de hidrogênio. É cloração. Cloração, bromação, que, na verdade, são o quê? Halogenação, nitração e sulfonação. Genericamente, numa cloração, né? Um alcano, o que é alcano mesmo? Hidrocarboneto de cadeia saturada. Reagindo com gás cloro, irá formar um aleto orgânico e um cloreto de hidrogênio. Ô, Marcia Rita, não é ácido clorídrico? Não está em meio aquoso. Então, é um gás cloreto de hidrogênio. Bromação. O alcano irá reagir com PR2, PR, PR, formando um aleto orgânico também, só que é um aleto orgânico à base de bromo. E o gás brometo de hidrogênio como subproduto. HCl e HBr são os subprodutos dessa reação. Os produtos principais, os aletos orgânicos. Cloreto de algum acompanhado aqui de carbonos, né? E o bromo. A nitração. A nitração irá ocorrer quando o alcano reagir com ácido nítrico. E aí, irá formar um nitrocomposto e a liberação de uma molécula de água como subproduto. Na sulfonação, o nosso alcano irá reagir com ácido sulfúrico, formando o ácido sulfônico e a liberação de uma molécula de água. Genericamente, essas são as três reações de substituição. Halogenação, que inclui cloração e bromação, nitração e sulfonação. Na halogenação, formaremos aletos orgânicos. Na nitração, nitrocompostos. E na sulfonação, ácidos sulfônicos. Vamos ver um exemplo de um por um. Então, vamos ver um exemplo de halogenação. Temos aqui o alcano, ó. Um, dois, três. Propano, né? Reagindo com BR2. Bromo. Então, é uma halogenação, mas que pode ser chamada de bromação. Halogenação é o nome genérico, porque o bromo faz parte da família dos halogênios. Mas, posso chamar também de bromação. Veja bem, pessoal. Aqui nós temos, ó. Esse carbono aqui do lado esquerdo, ele só está ligado apenas a mais um carbono do lado direito. Então, ele é um carbono primário. O carbono que vem em seguida a ele, está ligado a um carbono do lado esquerdo e um carbono do lado direito. Então, ele é um carbono secundário. Este último carbono só está ligado a um carbono do lado esquerdo. Então, ele é um carbono primário. Lembram lá do início da aula? A substituição ocorre em carbono primário, secundário e terciário. Mas, preferencialmente no carbono terciário, depois no secundário e por último no primário. Por isso que aqui nós fizemos as duas reações. Então, aqui neste primeiro composto, aqui nessa parte de cima, ó, nós substituímos o bromo, aqui ó, no carbono primário. Então, tiramos o hidrogênio daqui, o hidrogênio sai e entra o bromo no lugar dele. Tudo bem? O hidrogênio sai e se junta aqui com o BR, HBR. E no lugar do hidrogênio, para completar a quarta ligação, entra o bromo. Então, formou aqui o aleto orgânico bromo propano. Mas, esta substituição, da mesma forma, pode se dar no carbono 2, né? Desculpa, no carbono secundário. Aqui é o carbono 2 do composto, porque só temos 3 carbonos, né? Então, aqui o que ocorreria? O bromo entraria aqui no carbono secundário e o hidrogênio sairia juntando com o bromo, formando o HBR e formando o composto 2-bromo propano. Se fosse perguntado qual dos dois aletos orgânicos formam-se em maior quantidade, qual das duas reações tem maior rendimento? O 2-bromo propano, porque a substituição se deu no carbono secundário. Tudo bem? Espero que tenham entendido. A próxima, nitração. É a mesma coisa, pessoal, só que agora é o nosso alcano, que no caso aqui é o metano, né? Reagindo com ácido nítrico, tá? Aqui foi colocada a fórmula estrutural do ácido nítrico. Só atentem para uma coisa, queridos. Aqui, ó, isso daqui, ó, tá vendo isso daqui? Isso aqui não é ligação dupla, não, tá? Isso daqui é uma ligação dativa, tá? Isso daqui é uma ligação dativa, tá? É aquela onde nós compartilhamos um par de elétrons, tá bom? Bom, no metano só temos um carbono primário, então qualquer hidrogênio pode ser substituído. Aí ele escreveu dessa forma, para vocês entenderem melhor, né? Sempre na nitração, o alcano vai reagir com ácido nítrico, formando um nitro composto e eliminando a molécula de água. Então, ele escreveu a fórmula estrutural do ácido nítrico, para que a gente pudesse entender melhor. Então, olha o que acontece aqui, ó, né? Esse grupo OH se junta com o hidrogênio, formando a água. E o que vai entrar aqui no lugar do hidrogênio? O composto NO2, né? Formando o nitrometano e o subproduto, que é a água. Aqui só temos carbono primário, se tivéssemos carbono secundário, como no exemplo anterior, substituição primeiro no carbono secundário, com maior rendimento, depois no primário. Se tivéssemos o terciário, maior substituição no carbono terciário, depois no secundário e por último no primário. E vamos à última, que é a sulfonação. É muito parecido com o anterior, na verdade, todos são muito parecidos, né? Então, aqui nós escrevemos também a fórmula estrutural do ácido sulfúrico, onde temos as ligações covalentes e as ligações dativas, ok? No caso de um alcano reagindo com ácido sulfúrico, sempre, pessoal, irá formar um ácido sulfônico e como subproduto a molécula de água. Aqui, no caso, temos o metano, que como vimos no exemplo anterior, só temos um carbono primário. Portanto, qualquer hidrogênio pode ser substituído, já que todas as ligações são equivalentes. Para formar a água, precisamos juntar com o grupo HO, aqui do ácido sulfúrico. Então, se junta um hidrogênio do alcano com o HO do ácido sulfúrico, formando a molécula de água. O que que restou para entrar ali no lugar do H? Ó, S, 1, 2, 3, SO3H, que é o que vai caracterizar o ácido sulfônico, né? Então, esse grupo SO3H do ácido sulfúrico entra no lugar do hidrogênio, formando um ácido sulfônico. O nome desse ácido? Ácido metano, porque só temos um carbono, sulfônico, né? Todo ácido sulfônico tem esse grupo SO3H. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje, né? Na próxima aula, vocês farão alguns exercícios que eu irei solicitar. E peço que anotem as dúvidas no caderno. E qualquer esclarecimento aí, é só estar procurando e perguntando, tá bom? Um abraço a todos e até mais!